Oi, boa tarde. Segunda-feira, 10 de dezembro, faltam 15 dias para o Natal. E você vai ver aqui no Bande Cidade, primeira edição, o corre-corre para as compras de fim de ano. E também, caminhoneiros protestam de madrugada em vários pontos da Dutra. Uma operação para eliminar criadores do mosquito Aedes aegypti em Taubaté. E as invenções de alunos de São José dos Campos analisadas por investidores. Esses são alguns dos nossos destaques. Fique com a gente. O Natal é daqui duas semanas e quem tenta fazer compras já encontra dificuldade em coisas bem simples, como por exemplo, estacionar. Então se você quer evitar tumulto, corra, porque a tendência é de movimento ainda maior nos próximos dias. Quem decidiu ir às compras em São José dos Campos nesse final de semana, encontrou shoppings assim, bem movimentados. E para garantir o presente de Natal antecipado, foi preciso muita paciência ainda no estacionamento. Estava muito cheio e bem difícil de estacionar. Uns 10 minutos, né? Uns 10 minutos. Uns 10 minutos só, né? A Miria também veio de carro comprar o presente de aniversário da filha e não teve outro jeito. Olha, nós não conseguimos, estacionamos lá fora. Há duas semanas do Natal, muita gente preferiu se antecipar e não deixar para a última hora. Hoje está lotado. Está bem movimentado, o pessoal trombando, mas está bom. Toda essa movimentação é um bom sinal, já que os lojistas esperam um aumento de 23% nas vendas, comparadas com o mesmo período do ano passado. Muitos shoppings também já começam a funcionar em horário estendido. Tudo para atrair os consumidores que, pelo jeito, não pretendem economizar nas compras de fim de ano. A gerente dessa loja observou que o movimento aumentou já na semana passada, quando muitas pessoas receberam a primeira parcela do 13º salário. Você está antecipando o presente de Amigo Secreto, de Natal, já mesmo. O pessoal não está deixando para a última hora, não. Com a expectativa de aumento de 12% no fluxo de clientes nesse fim de ano, Rafaela precisou dobrar o número de funcionários e também ampliar o turno de trabalho. A gente trabalha fixo com oito, a gente foi para 17 funcionários, para dar conta de reposição, organização mesmo, para atender o pessoal que está vindo aí. Para entrar ainda mais no clima natalino, os centros de compra investiram na decoração de Natal. Olha só quanta gente veio para visitar essa vila de esquilos. E claro, não podia faltar ele, o Papai Noel, que mais uma vez surpreendeu quem veio dar as boas-vindas. Esse ano foi bem engraçado porque todos os anos era do Papai Noel branco, né? E agora eles gostaram porque era moreno, igual a gente. Eles ficam bem felizes. A Letícia não perdeu tempo e foi logo fazendo o pedido para o bom velhinho. Eu pedi uma bebê reborn para ele, que eu queria tanto. Era o meu sonho. Será que vai vir? Sim, eu acho, com certeza. E não foi só a Letícia que aproveitou para realizar o sonho, não. Olha só a Dona Marta entrando na brincadeira também. Eu quero saúde e quero um companheiro, viu? Porque sozinha não dá, né? Não tem idade, não é mesmo? E esta semana o comércio de São José dos Campos, assim como de outras cidades da região, está liberado para funcionar até às 11 da noite, conforme acordo com o Sindicato do Comércio Varejista. Nas ruas do Comércio José Ensten, também esquema de trânsito especial para facilitar o acesso dos consumidores. Haverá reforço no efetivo de agentes de trânsito e interdições momentâneas na rua Rubião Júnior, entre as ruas Rui Dória e 15 de novembro, para desafogar o tráfego. Caminhoneiros protestaram durante a madrugada em pelo menos três pontos da rodovia Presidente Dutra. O tráfego ficou bloqueado no quilômetro 92, em Pindamonhangaba, por volta da meia-noite. Só foi liberado pela Polícia Rodoviária Federal quase uma hora depois. No quilômetro 162, em Jacareí, manifestantes atiraram pedras contra um caminhão. O motorista não se feriu. A situação na Dutra se normalizou no início da manhã. Os caminhoneiros do movimento seriam contrários à decisão do Supremo Tribunal Federal da última quinta-feira, que proíbe multas às transportadoras que descumprirem a tabela dos fredes. Agora a gente tem imagens da rodovia Carvalho Pinto. Para você que nos acompanha, o trânsito flui bem nos dois sentidos e o tempo também colabora. Em Taubaté, os termômetros registram 27 graus e hoje à tarde em São José chega a 30. Calor que deve permanecer nos próximos dias. Eu volto em instantes com mais notícias. Não saia daí a hora certa, agora meio-dia e 59.